que foi utilizado para cometer esse roubo lá na Rua da Alegria, no bairro Goiá. Segundo informações aqui da PM, o acusado é o Ramon Pignato da Silva, que a gente está mostrando ele agora, preso, já no 20º DP. Ele roubou, utilizando esse facão aí, roubou o celular, esse celular que a gente está mostrando aí, de uma mulher que passava lá pela Rua da Alegria, no bairro Goiá. Segundo a história dele, que com esse celular ia entrar com mais outros dinheiros que tinha para comprar uma arma de fogo para matar uma outra pessoa. Não falou quem que era, não. Agora o Ramon ali é usuário de droga? Diz que sim. Como é que fica a situação dele agora aqui? Provavelmente é atuado em Fragante, 157. Para juntar um dia para comprar um revólver e matar um cara. Agora quem que é essa pessoa que você está querendo matar, que você queria comprar esse revólver? Aí eu não... ninguém... eu vou falar o nome do cara. A intenção era essa, então? Era vender para comprar uma arma? Não, não tem intenção mais nenhuma. Agora é só... a intenção é só de sair daqui e voltar para o meu serviço. Você já tem outras passagens? Nunca, primeira vez. Isso foi viagem de loucura da cabeça. Você estava... você tinha usado droga? Não. Não. Você se arrepende? Você se arrepende de ter feito isso? De modo da puta. Doido? Eu vi três braços ali. Ele está enjaulado, ele está engaiolado. Ele está algemado com outra pessoa lá, ó. Eu estou enganado, olha lá. Eu vi três braços. E só o rapaz entrou na ocorrência. É algo esquisito isso aí, ué. Está esquisito essa história, não está? Eu vi, eu estou doido. Eu vi, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Tem três braços ali, ué. Olha lá, ele está com um solto. Olha lá, o cara não é três braços. Não, tchau, tchau para você também, filho. É cada um, é essa história.